E vamos falar sobre o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol. Ele voltou a insinuar que a Lava Jato está sob risco. Em uma palestra no Rio de Janeiro, afirmou que o Congresso Nacional é quem vai definir se existirão avanços ou retrocessos nas investigações. Segundo Deltan, a batalha final da Lava Jato será em 2018. Na avaliação dele, se não houver uma renovação dos congressistas, a operação será esvaziada, vítima do instinto de autopreservação dos políticos tradicionais. Ele diz ainda que este atual Congresso não tem perfil para aprovar projetos contra a corrupção e lembrou do episódio que envolveu as ditas 10 medidas do Ministério Público. Será que Deltan vai ser um peso, vai ter algum tipo de pressão, interferência nas eleições do ano que vem, André Asa? Vai, maior ou menor, né? Se ele for candidato, diz que não vai ser. Mas é um senador da República, né? Se comporta como um senador da República ou um Budsman da República. No entanto, repetitivo. Está dizendo a mesma coisa há meses e adora o microfone, né? Tem uma questão evidente que esse Congresso não é ideal para aprovar medidas contra a corrupção. Nenhum Congresso é, né? São medidas contra os congressistas, contra os parlamentares. A verdade é essa. Então, ele não está errado nisso. Mas o próximo talvez seja pior. Agora, as 10 medidas contra a corrupção tinham, sim, um viés autoritário, entre os quais uma tentativa de limitação do direito ao albiscorpos. Está lá. Ele apresentou um conjunto de medidas contra a corrupção que limitava o direito ao albiscorpos. Um direito fundamental da cidadania. Então, também, é preciso ter um certo equilíbrio sobre a atuação desses procuradores. Seria melhor que eles fizessem uma reflexão sobre o modo como eles, da parte deles... É claro, é claro que os políticos trabalham contra a Lava Jato. É claro que há um movimento do establishment contra a Lava Jato. É fato, e nós falamos aqui sempre. Mas, certos atropelos, sobretudo, vindos do Ministério Público, também conspiraram... Não era a intenção dele, mas também conspiraram contra a Lava Jato. Na desqualificação... Oferecendo condições para que a delação premiada fosse desqualificada. Entre outras coisas. Então, o melhor seria, agora, no final do ano, época natalina... Que fizesse uma reflexão para que o ano que vem... Porque esses caras estão vivendo no Star Wars. Ano que vem será a batalha final. É ridículo isso. Que batalha final? O Brasil não acaba com o fim da Lava Jato. O Brasil não acaba. Bom, se já não tiver acabado. Então, para de se colocar no centro do debate público... Como aqueles que vão resolver o problema. Porque, no final das contas, há dúvidas sobre o Darth Vader nessa história. A nova trilha do programa. Olha aí. Quando o Darth Vader vai chegar, Vera Magalhães? Eu também não gosto dessa coisa épica que ele tentou dar. Que não foi ele, né? Na verdade, isto é um documento. Uma carta dos procuradores da Lava Jato, os de Curitiba, os de São Paulo e os do Rio de Janeiro. Se reuniram no Rio de Janeiro para forjar esta carta. Carta do Rio de Janeiro. Em que eles falam ali de ameaças à Lava Jato. Reclamam da decisão da Alerj que mandou soltar os deputados estaduais do Rio. E fazem esse alerta para que a sociedade fique mobilizada para defender o combate à corrupção. Isso faz parte de um ideário que os procuradores, principalmente os da Lava Jato, tem. De que eles, situações excepcionais, pedem dos agentes públicos, principalmente do Ministério Público, ações também excepcionais, que se arrisquem, que saiam ali do seu papel meramente funcional. E façam esse papel um pouco de mediação também política. Eles já defenderam isso em algumas palestras, alguns debates, algumas entrevistas. Eles levam isso a sério. Eu acho que isso, vindo do Ministério Público, está ali num limite. Entre o aceitável ou não. Vindo do Judiciário não poderia ser. E eu acho que os juízes não têm um comportamento tão militante quanto os procuradores. Mas eu acho que o papel do Ministério Público é um pouco este. É um pouco de ser ali uma espécie de voz da opinião pública, de voz da sociedade. O Ministério Público é um ministério que defende o público. Portanto, defende a sociedade. Eu acho que eles até têm, numa visão mais larga aí do seu papel, essa atribuição também. Mas eu acho que eles não podem ficar no messianismo pura e simples e nessa coisa dicotômica e maniqueísta de bem contra o mal. Porque isso não ajuda nem a causa deles próprios. Então, não dá para fazer essa denúncia de toda a política estar contaminada. Porque isso não leva a nenhum lugar. O melhor seria depurar as tais medidas que, como a Andreasa disse, têm várias coisas não factíveis, várias coisas autoritárias, várias coisas questionáveis. Pegar dali o que é realmente essencial e pegar uma pauta mais possível de ser levada. Que tem ali a limitação do foro privilegiado e tem a defesa da prisão a partir de condenação em segunda instância, que já é uma decisão do Supremo, mas que ainda está sob risco. Que tem a defesa das delações como instituto e o compromisso, né, do outro lado, de fazer as delações dentro das regras, dentro do ordenamento jurídico. Eu acho que essa proposta tripartite já seria mais do que suficiente para a Lava Jato andar. E você, Madu, o que dizer da postura do Deltan e, enfim, o papel dele em 2018? Eu acho que o Deltan Dallagnol e os outros que também estão fazendo esse tipo de discurso estão certíssimos. Estão certíssimos. Estão certíssimos. Porque, se você observar, no Brasil a gente está travando realmente, infelizmente, uma guerra, entre aspas, intestina, entre o que é legal e o que é ilegal. Entre o que é certo e o que é errado. Independente de você ter ideologia de esquerda, de direita, de centro, seja lá o que for, o que se coloca na questão, né, é a luta que se trava no Brasil hoje contra políticos corruptos que também tem de direita, tem de esquerda, tem de centro, tem de todos os matizes, mas que uma coisa eles estão fazendo, agindo coordenadamente. Você acha em que em algum momento você vai encontrar com as honrosas exceções de sempre, você vai encontrar a voz, né, você vai achar que o Carlos Barum vai defender a Lava Jato? Ou pessoas desse que late? Você vai achar que o Lula vai defender a Lava Jato? Você acha? Alguém tem que defender a Lava Jato? Alguém tem que manter a opinião pública, a sociedade brasileira, com a chama viva. Com a chama viva. Porque se depender do nosso legislativo, se depender do nosso executivo, e se depender de uma parcela importante do nosso judiciário, vai continuar tudo como está, né? As coisas vão mudar para permanecer exatamente a mesma. É isso que não pode acontecer. E é isso que a gente vê. O que está acontecendo no Brasil é que independente, vai chegar o momento, que independente de que apito você toca, ideologicamente, você vai ter que se definir com relação à sociedade, de que lado você está. Se você está do lado da lei, ou se você está contra a lei. Se a lei é para todos, ou se a lei é para alguns, para os amigos do poder. Entendeu? E aí não tem, meus amigos. Aí não tem esse papo de ser imparcial. Não tem. Infelizmente, as coisas estão encaminhando para esse caminho. Já que o pessoal que tem o rabo preso, que está devendo à justiça, não quer largar o osso, e se entende por isso, você vai chegar ao momento de extremos. E eu tenho certeza que a culpa disso não é a sociedade brasileira. Não são os procuradores. Não é o doutor Andalaiol que causa esse sentimento, esse sentimento polarizado e essa atmosfera de guerrilha no Brasil. Eu vejo isso mais em muitos parlamentares, né? Que jogam para a instabilidade, para que jogam para a impunidade, para que jogam, como diz o nosso amigo André Aza, para o establishment, para que fique tudo como está. E olha, pessoal, tem uma hora que cada um de nós vai ter que dizer de que lado que está. Não tem jeito. E é bom dizer logo. Diga, André Aza. A lei é para todos, como bem disse com clareza o Marcelo Madureira, mas nós estamos num país, muitas vezes, com origem no Ministério Público e no Judiciário, em que o Supremo, por exemplo, e outras instâncias, mas no caso concreto recente, o Supremo, representante máximo, guardião da Constituição, autoriza que alguém cumpra pena extrajudicial. Que alguém não condenado cumpra pena de maneira extrajudicial. Isso é lei para todos? Isso é aplaudido por esse Ministério Público? É pleiteado por esse Ministério Público? Então, a lei é para todos. Mas o Ministério Público também precisa se submeter e compreender que a lei é para todos. A gente tem que parar no Brasil, tá? Inclusive para poder punir corretamente os políticos corruptos, porque não são todos, nem todo mundo é bandido nesse país. Então é difícil esse negócio de que lado você está, né? Você está do seu lado, do lado da correção. Nem todo mundo é bandido. Chega uma hora que a gente precisa parar com esse justiçamento, com essa cultura do justiçamento, de culpar todo mundo, de jogar todo mundo na lama, de criminalizar tudo e todo mundo. Para quem isso serve? Para quem isso serve? Para a criação de heróis, de salvadores da pátria, de demagogos. Madu, complementar com alguma coisa? Os jacobinos brasileiros, André Aza, eles hoje, eles estão, sabe aonde? No parlamento. Eles estão nas posições mais conservadoras, né? Quem está querendo tocar fogo no Brasil, esse colui aí, PT, PMDB, PSDB, é o atraso. São esses casos, esses são os jacobinos. Esses são os demagogos. Esses podem ser os bandidos. Certamente são também os demagogos. Mas os jacobinos não. Os jacobinos não. São sim. Os jacobinos são esses procuradores, caçadores de bruxa, que criminalizaram a política, que consideram todos iguais, que jogaram tudo na lama. Os políticos têm responsabilidade. Mas os jacobinos são esses, os justiceiros são esses. Mas eles tiveram uma contribuição importante também, né? Tiveram. Sem isso, a gente não teria descoberto metade, um terço do que se sabe hoje, sobre o que foi o governo do PT, a pilhagem que promoveu na Petrobras, a pilhagem que promoveu na Eletro Nuclear, na Eletrobras, o coluiu com os outros partidos para assaltar a coisa pública, com empresários, para financiar eternamente o projeto de poder do PT e seus asseclas. Então, tudo isso se soube graças a um certo arrojo. Estou de acordo. Foi necessário um certo arrojo, né? Estou de acordo. Se fosse na base anterior, a coisa teria ficado escamoteada, muito escamoteada. Mas é um arrojo que, sobretudo dentro da lei, explorando a delação premiada, em algum momento houve um descalabro, inclusive o sucesso subindo a cabeça desse pessoal. Houve uma contribuição importante, nós já reconhecemos, eu a reconheço, mas em algum momento a lâmina jacobina prevaleceu. Mas eu não acho que os procuradores de Curitiba, a despeito dos seus exageros verbais e das frases de efeito do Deltan Dalloyal, tenham pisado na bola em alguma coisa do ponto de vista da aplicação da lei. Eu acho que a gente não tem esse histórico para discutir aqui. Tem o grande deslize que foi a delação da JBS, que eu acho que é um ponto fora da curva. E aí eu concordo com uma frase do Fachin no julgamento da semana passada. Você não pode, diante de uma dificuldade em aplicar uma lei nova, simplesmente suprimir a lei, que é o que muitas pessoas estão querendo fazer. Você acabar com o Instituto da Delação, porque uma delação foi feita ao arrepio da lei, concedendo benefícios que não se justificavam, algo com que todos nós aqui concordamos. Mas eu acho que este é o caso excepcional. Este é o ponto fora da curva em que a Lava Jato escorregou ali. E aí a gente pode discutir aqui, eu acho que temos grande possibilidade de concordar, que o Janot viu ali a possibilidade de atingir o presidente da República e aí avançou todos os sinais possíveis. Mas eu não acho que esse grupo de Curitiba, esse grupo da Lava Jato de São Paulo, esse grupo da Lava Jato do Rio, tenham esse tipo de prática. Não acho mesmo. E a gente acompanha muito aqui. E não tem trabalhos deles que sejam reformados ou denúncias que sejam ineptas. Não vejo isso.